Fonte do blog da Cidadania tem informações de que a Superintendência da Polícia Federal, que está a 750 metros do acampamento dos apoiadores do ex-presidente Lula, que foi alvo de ataque a tiros na madrugada do último sábado, 28 de abril de 2018, tem informações sobre a autoria do atentado e está ocultando essas informações. Essa pessoa não quer se identificar porque diz que Curitiba vive um clima de terror imposto por milícias nazifascistas que agem de acordo, inclusive, com as autoridades. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanhe o blog da Cidadania, que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Segundo essa fonte, vige em Curitiba um clima de terror. Essa fonte diz que é literalmente impossível que a Polícia Federal e as autoridades em geral não saibam a autoria dos disparos contra o acampamento pró-Lula, chamado já de acampamento Marisa Letícia. Vamos entender. Há poucos dias, a grande imprensa transmitiu uma notícia impactante. A Polícia Federal começou a alegar que os gastos com segurança para o complexo que abriga o ex-presidente Lula, o complexo da superintendência da Polícia Federal em Curitiba, importariam em cerca de 10 mil reais por dia ou 300 mil reais por mês. Esses gastos, segundo a superintendência da Polícia Federal, eles se resumiriam basicamente em segurança para o entorno do complexo que abriga a cela do ex-presidente Lula, um prédio que fica numa região fortemente guarnecida, servida por câmeras, uma região que pode ser facilmente controlada pela polícia e que, segundo a própria Polícia Federal, está sendo fortemente controlada com gastos milionários. Ao mesmo tempo, conforme a Folha de São Paulo, o acampamento pró-Lula fica a míseros 750 metros da superintendência da Polícia Federal, que, como nós estamos relatando, está gastando uma fortuna para controlar o seu entorno. Imagens aéreas do local mostram onde estão os apoiadores do ex-presidente Lula e onde está a superintendência da Polícia Federal. Ou seja, é basicamente impossível que qualquer coisa aconteça naquela região sem que a Polícia Federal e as autoridades saibam. Elas estão monitorando toda a região e até disseram isso argumentando que fizeram gastos, estão fazendo gastos extraordinários. Ou seja, seguramente essas autoridades têm as informações e sabem muito bem o que é que está acontecendo e sabem muito bem quem foi que esteve lá e fez os disparos. Essa pessoa chegou de carro. A polícia certamente tem a placa, certamente viu qual é a marca do carro, a que horas chegou, a que horas saiu. Agora só resta as autoridades dizerem quem foi ou então, se não disserem, vão estar passando a mensagem de que são cúmplices ou autoras desse atentado criminoso. Minhas amigas, meus amigos, eu agradeço a atenção e um abraço para todo mundo.